E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor, sou iniciante aí no mundo da fotografia e hoje vou tentar dar uma dica para vocês aí de como tirar uma foto da lua. Provavelmente você tenha comprado aí uma câmera DSLR igual essa minha aqui e provavelmente ela tenha vindo com a lente do kit que é igual essa aqui, uma 18-55, tá? É muito comum vir essa lente aqui e se você quer tirar uma foto da lua e talvez fique meio decepcionado aí com o alcance dela, dá para tirar sim, tá? Não vai ficar a melhor foto do mundo, mas vai ficar a melhor foto aqui no celular. Isso eu te garanto. O ideal seria você ter uma lente dessa aqui, né? Para início. É uma 75-300, tá? Onde ela tem um alcance muito maior e vai te dar uma nitidez muito melhor. Essa lente aqui, você consegue encontrar na internet usada, eu comprei na OLX por 300 reais. É um custo-benefício para mim enorme e eu não me vejo sem essa lente aqui. Então eu vou estar mostrando a foto de cada uma para vocês, para ver que dá para tirar foto da lua com uma 18-55. Bom, aqui é o seguinte. É muito importante você deixar a máquina no modo manual. Nessa rodinha aqui em cima da máquina é o M, tá? Se você não deixar no manual, não vai conseguir tirar sua foto, tá? Então você vai ligar sua máquina. Você vai deixar nessa configuração aqui que eu vou te explicar. Eu não vou ficar aprofundando os detalhes da configuração porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, tá? Mas é importante aqui, ó. A velocidade, eu gosto de deixar 200, tá? O F sempre o menor possível. No caso aqui é o 5.6, tá? O ISO, você vai deixar sempre o mais baixo possível, tá? Porque quanto mais ISO você coloca na sua máquina, melhor, pior a qualidade ela fica, tá? Então sempre deixar no ISO mais baixo, que no caso aqui é 100, tá? Então é essa configuração aqui que você vai estar utilizando para tirar essa foto. Bom, para estar tirando essa foto é muito importante o uso do tripé, tá? Sem ele vai ser muito difícil você conseguir. Bom, aqui na lente é muito importante você estar deixando o foco manual, tá? Porque se ficar no foco automático a câmera vai ficar confusa e você não vai conseguir tirar essa foto, tá ok? Vamos estar deixando aqui a câmera em 55mm, tá? Que é a milimetragem máxima dessa lente. Aqui nós vamos estar ativando o visor, para estar facilitando. Nós vamos encontrar aqui o ponto de foco. E aqui é um botão que muita gente não conhece, tá? É um zoom óptico, é um zoom óptico. Onde a gente vai estar apertando e ele vai estar dando zoom nesse assunto aqui, ó. Entendeu? Aqui o que a gente vai fazer? Como o zoom, o foco está em manual, a gente vai dar o foco aqui na lente. Focou. É importante você colocar um temporizador. Eu gosto de deixar 2 segundos, para não estar vibrando essa câmera e não estar estragando essa foto, tá? Então vamos voltar lá. Está focado. Vamos tirar a foto. Bom pessoal, aqui é o seguinte, aqui eu já estou com a 75-300, tá? A gente vai estar dando zoom. É por isso que é importante o tripé. Cada mexidinha vibra muito a imagem, tá? Então, o foco já está feito. Vamos lá. Vou botar a mostrinha foto para vocês aí. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri